Bom, essa é a demonstração do protótipo do Russian Tube. É uma válvula russa, adaptada para virar um módulo de distorção para linha. Vou demonstrar ele aqui com algumas coisas. Bateria eletrônica, Synth, mas pode ser usado em voz, em qualquer mix, saindo da sua placa de som para dar qualquer tipo de válvulada nos seus timbres. Então, temos aqui o timbre da Record Drum puro. E agora a gente vai colocá-la aqui. Ok. Aqui o volume. Aqui o tone. Você escuta já o chimbalza aqui. Praticamente corta o chimbalza da bateria. E aqui começa o ganho da válvula. Até chegar num ponto tão violento que ela dá até umas gate-izadas. Sumiu um pedaço do som. E como se não bastasse, temos aqui um extra gain. Que aí ferra tudo. E aí E aí E aí E aí E aí Agora com uma onda serra sequenciada. Som puro. Agora vamos trocar aqui. Coloca na válvula russa e tira aqui. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então até uma percussão vira um instrumento se você jogar na vaula. Tchau. Tchau.